Olá, Eckhart. A minha pergunta é num nível um pouco mais pessoal. Eu li algo sobre você que em um ponto da sua vida você escolheu o nome Eckhart para si mesmo. Hoje você fala sobre a identidade da forma, a dor corporal e o eu superficial, acumulando as histórias do passado. Eu gostaria de saber qual foi a motivação ou o desejo por trás dessa escolha e se houve algum impacto no seu bem-estar após fazer essa mudança. Para fazer essa mudança é preciso fazer algum tipo de acordo com o mundo da forma, o mundo dos rótulos e assim por diante. Às vezes é conveniente quando alguém pergunta qual é o seu nome. Antes de responder a pergunta, vou explicar. Quando alguém te pergunta qual é o seu nome, é mais prático e evita muita complicação dizer meu nome é assim e assim. Isso não significa que você se identifica com esse som em particular, mas funciona melhor do que dizer um eu não tenho nome nem forma, porque isso pode confundir e provavelmente vai acabar com a conversa. Então ajuda a ter um nome na vida normal. Mas há outra coisa. Esses são formas, formas de pensamento. E seu nome, é claro, está conectado com sua identidade de forma. Conforme você cresce e passa pela vida, você tem todos os tipos de experiências. E seu nome meio que absorve o sabor de todas essas experiências que você tem. Elas se tornam parte do que o nome absorve. Portanto, o nome pode se tornar pesado demais depois de anos e anos, especialmente de sofrimento. O nome pode refletir o sofrimento de todo o seu passado. E há uma razão pela qual, em muitas ou na maioria das tradições espirituais, quando você entra nos caminhos espirituais formais, seja no cristianismo, hinduísmo ou budismo, você adota um nome diferente. A ideia por trás disso é que você abandona o seu passado. Exatamente porque o nome meio que simboliza todo o seu passado. E às vezes até uma carga energética que vem do passado. Todas as coisas que se apegam a você através desse nome. Então a ideia, em muitas tradições espirituais, é que quando você embarca no caminho espiritual, você adota um nome espiritual que considera mais real. Bem, não é definitivo ou real porque é apenas outro som, mas é mais real do que o seu antigo que o seu antigo nome de nascimento. E, definitivamente, é algo que não tem o peso do passado. Mas o perigo com isso, é claro, é que no momento em que você adota um nome espiritual, todos saberão que é um nome espiritual. E, muito rapidamente, pode haver uma identificação egóica com você, como tendo um nome espiritual, como tendo um nome espiritual imediatamente superior a todas essas outras pessoas que não o têm, que ainda escolheram o caminho espiritual e ainda estão usando seus nomes de nascimento. Todas essas pessoas não despertas, mas agora têm um nome espiritual porque eu sou espiritual. E, assim, o ego, novamente, sempre entra pelas portas dos fundos. No meu caso, houve um momento em que o despertar aconteceu e houve uma mudança na consciência. Houve um certo ou considerável grau de descontinuidade com o meu passado. Senti que minha infância foi predominantemente infeliz, com alguns momentos felizes, claro, mas predominantemente infelizes, causados pela inconsciência dos meus pais. Eles não eram pais ruins. Eles faziam o possível. Eu nunca sofri nenhum tipo de punição física. No entanto, havia um drama contínuo na casa dos meus pais e eu era o único filho com minhas dores corporais. Crescer ali era um pesadelo. Às vezes eu me perguntava, como vim parar aqui? Isso é tão louco? Então havia muito sofrimento, muitas ideias de suicídio. Minha primeira ideia de suicídio veio por volta dos oito anos de idade. Fiquei muito feliz quando construíram andames ao redor da casa onde morávamos. Pintaram o exterior da casa e os andames chegaram até o terceiro andar ou o segundo andar. Com a escada subindo, eu disse, ah, contanto que eu esteja lá, sempre posso subir e pular. Agora isso é ótimo. Então, eu tive sorte de que o andame estava lá. Eu sempre podia acabar com isso. Eu estou rindo agora porque se foi, meio que se dissolveu completamente. Eu não estava rindo naquela época. Então, já vi uma sensação de dissociação do meu nome e de todo o meu passado pessoal para que eu pudesse me lembrar. Então, ocorreram dois eventos que levaram a isso que estamos vendo como dois eventos sincrônicos. Um deles foi um sonho que tive, onde subi as escadas até uma torre circular e naquela torre circular havia uma mesa e sobre ela havia alguns livros que tinham o nome Eckhart neles. Alguns dos livros eu sabia que tinha escrito, mas naquela época meu nome não era Eckhart. Foi uma coisa estranha ver esses livros que eu escrevi, mas com um nome diferente. Então, acordei na manhã seguinte e me senti muito estranho. Alguns dias depois, eu estava andando pela rua principal da cidade onde morava e menciono que era uma cidade que atraía todos os tipos de pessoas espirituais, bem como pessoas estranhas. Então, me senti em casa lá. Era Glastonbury, em Somerset, na Inglaterra. Enquanto eu caminhava pela rua principal, encontrei uma pessoa que conhecia. Ela era um médium, mas não estava fazendo nenhum trabalho psíquico naquele momento. E ele me cumprimentou dizendo Oi, Eckhart. E eu respondi. Oh, desculpe, eu não sei por que esse nome veio à minha cabeça. Foi isso. Foi uma coisa sincrônica que aconteceu alguns dias após o sonho. Eu estava pronto para deixar o passado para trás e abandonar o antigo nome. E isso me pareceu um sinal de que era a hora disso. Só mais tarde descobri que já conhecia naquela época o místico medieval Meister Eckhart. Se você não leu Mr. Eckhart, eu altamente recomendo. Seus ensinamentos são maravilhosos e profundos. Eu costumo dizer que, se você realmente quer entender o budismo, leia Mr. Eckhart, porque ele mostra a essência do budismo. Mr. Eckhart, é claro, nunca tinha ouvido falar do budismo. Ele era um monge na tradição cristã nos tempos medievais. Ele é uma figura muito estranha no cristianismo. Ele teve sorte por não ter sido queimado ou algo assim. Então, ele sobreviveu até falecer. Só mais tarde, eu percebi coisas interessantes. Ovo é sânscrito para um e coração é adorável. Então, isso se tornou o nome Eckhart. Ainda é apenas um nome. Em algum momento, ele se dissolve e está tudo bem. Não é algo que você usa como uma peça de roupa, até não usar mais. Então, basicamente, foi assim que aconteceu. Você está pensando em mudar de nome ou já fez isso? Estou pensando. Você está esperando por algum tipo de sinal? Não, não. Não realmente. Ok, eu só queria... Eu lia a sua biografia e, sim, eu estava apenas imaginando a sua perspectiva pessoal. Muito obrigado por compartilhar isso. Bom, então, me deram esse tipo de sinal, uma coisa sincrônica. Muitas vezes, é muito interessante quando eventos sincrônicos como esse acontecem. Então, eu lhe desejo tudo de bom. Talvez em algum retiro futuro, se houver retiros futuros, ou se não houver, mas outro retiro, me avise se você adotou um novo nome. Mas é claro que perceber a essência de quem você é, Anami, sem nome, Sem nome. Sem nome.